Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai fazer uma compra do mês pela internet. Então vai ser a primeira vez que a gente vai fazer essa compra e ó, eu faço a lista aqui e aí ele vai procurando e vai marcando aqui, fica bem mais fácil e prático, né? Então aí agora a gente tá fazendo a compra aqui e depois quando chegar eu vou mostrar pra vocês, mas é bem simples, ó, agora ele tá procurando cerveja. E aí ó, tem várias opções. E aí ele vai escolher qual que ele quer e vai pôr no carrinho. Assim é com todas as coisas aqui que eu marquei e aí eu vou falando pra ele, ele acha, vê o preço melhor, a marca que eu quero e coloca no carrinho. Aqui ó, já tá tudo os itens que a gente colocou no carrinho e aí já vai mostrando o total. Olha gente, aí agora a gente já comprou tudo que a gente tava precisando e aí deu o total de 320 e 32. Então agora a gente vai finalizar a compra. De mercearia, de higiene, perfumaria. É, agora é só dar uma revisada, né? O que foi que a gente comprou. Pronto, aí agora tá marcado aqui tudo que a gente comprou, a quantidade aqui do lado, ó. Leite, ó, 18, tudo que a gente comprou e a quantidade. Aí aqui, ó, tem a taxa de entrega, porque como o mercado não é perto aqui de casa, então tem a taxa de entrega que é 15 reais e 50 centavos. Aqui tá falando a forma de pagamento, né filho? Ó, se eu quiser retornar também ao carrinho, que às vezes a gente esquece alguma coisa. E aí, ó, finalizar a compra. Aí aqui agora ele vai, é, a forma de pagamento, que é no cartão de crédito ou débito. Prontinho, agora seu pedido foi confirmado. E aqui também dá pra marcar a data que é pra fazer a entrega e o horário melhor pra você receber a sua compra. Então aí eles vão entregar amanhã, no período entre 9 da manhã até as 5 da tarde. Então assim que eles chegarem, aí eu volto e mostro pra vocês se veio tudo certinho, tá bom? E é isso. Oi, oi gente, estamos no dia seguinte. Bom, como eu mostrei pra vocês, a gente fez a compra ontem, né? E hoje o moço acabou de vir entregar aqui a nossa compra. Eu vou mostrar pra vocês tudinho como é que chegou. E vou desembalar e colocar aqui na mesa e conferir com vocês se chegou tudo certinho, se tá tudo ok, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que chegou a compra. Gente, o legal é que, ó, aqui vem nossa sacolinha separada, não alimento. Então é produto de limpeza, produto de higiene, eles colocam numa sacolinha separada e vem escrito aqui também. E aqui também, ó. Aqui ele coloca no saquinho transparente, resfriados. Então se você comprar algum produto que for de geladeira, ele já manda assim embalado, na embalagem separada, entendeu? Então não corre perigo de estragar, porque já vem, ó, tudo geladinho dentro do caminhão e já vem refrigerado lá dentro do caminhão, entendeu? Então, você pode comprar carne, pode comprar margarina, igual eu comprei dois sucos. Então já veio aqui separado, porque aí quando chega a gente já coloca na geladeira, não tem o perigo de estragar. E aqui, ó, veio quatro caixas e cinco, porque aquela dali é de leite, tá bom? Uma caixa de leite e ali papel higiênico. Então agora eu vou colocar tudo aqui na mesa e mostrar pra vocês o que é que a gente comprou. Ó, gente, eu arrumei aqui na mesa pra mostrar pra vocês, ó. Aqui vem a nota, né, mostrando tudo que a gente comprou e o valor total. Então eu já conferi aqui, veio tudo certinho. E o legal também, ó, aqui é de vidro. É duas garrafas de vidro aqui, ó. E ó como que vem, bem embaladinho. Olha que legal. Então não tem perigo de tá quebrado, alguma coisa quebrada dentro da caixa. E ó, eu comprei esse pão, não veio amassado. Veio na caixa bem ajeitadinho, então não tá amassado. Então não tem perigo de vir o pão amassado ou alguma coisa de vidro que você comprar. E tá quebrado lá dentro da caixa. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Bom, nessa parte de limpeza que eu tava precisando pra esse mês foi o vinho cloro gel. E eu comprei esse amaciante, eu nunca tinha experimentado e aí eu comprei pra ver, porque tava com o precinho muito bom. Achei o cheirinho dele muito bom. E vem 200ml grátis. Isso que a gente gosta, né? E aqui ó, comprei sabonete líquido pro Lucas, né? E pasta de dente. Então aí a gente comprou 5. Opa, caiu. E aqui eu peguei também papel higiênico. Aqui a gente pegou 18 caixinhas de leite. E aqui tem um bezerrinho, o Lucas. Que mama demais, gosta bastante de leite. Aqui ó, é... Duas cervejas que o marido pegou. E mais essa daqui também. Esse que tava embalado lá porque é de vidro. Aqui o suco de uva. Que é de vidro, né? Que tá embalado lá. Aqui o azeite. Esse azeite é de plástico. Parece de vidro, mas é de plástico. Azeite. Maionese. Aqui uma lata de ervilha. Duas de milho. Amido de milho. Três latinhas de atum. Aqui um pãozinho de forma. Aqui pegamos três caixinhas de leite condensado. Seis caixinhas de creme de leite. Um arroz. Um feijão. Aqui a gente pegou três óleos. E quatro vinagres. Vinagre de álcool. Aqui pegamos um nescau. Seis bolachas. Biscoito, né? De sal. Dois macarrão. Espaguete. Seis molhos de tomate. Aqui a gente pegou um macarrão de... Pra fazer sopinha, né? Uma pipoca. Milho de pipoca. E um fubá. E aqui pegamos quatro farinhas de trigo. Dessa marca aqui. Eu nunca experimentei, mas parece boa. Porque é bem branquinha. Então foi isso que a gente comprou. E os dois sucos, né? Que eu já coloquei lá na geladeira. Foi isso que eu comprei. E o legal também de comprar assim pela internet é que assim. Tinha dois produtos que não tinha da marca que a gente escolheu lá. Então eles ligaram e perguntaram se podia ser de outra marca. Da mesma qualidade. E também a gente marcou pra ele chegar até cinco horas da tarde. E aí o caminhão... Caminhão não. O moço ligou falando que eles estavam num trânsito. Que ia atrasar uns minutinhos. Se tinha problema. Então isso daí eu também achei bem legal. Porque às vezes a gente quer sair. E aí tem que ficar esperando, né? Pra chegar. Mas não. Eles ligam e falam que vai dar uma atrasadinha. Isso que eu achei bem legal também de comprar pela internet. E o valor total da nossa compra foi R$320,32. Mais R$15,00 da entrega. Então foi R$335,82. Esse foi o total da nossa compra desse mês. E aí me conta. Você já comprou, já fez compra pela internet? Se você não fez, você faria? Tem coragem de fazer ou não? Não rola. Você prefere ir lá no mercado? Conta pra mim que eu vou gostar de saber. E eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo ao canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.